Pessoal, a gente tá começando hoje o Pipocando Diferente, que a gente vai falar sobre roteiro. Roteiro, cara, que eu acho que é a alma do negócio. Você tá falando de audiovisual, roteiro é com certeza uma das partes mais importantes, né, Boc? Você escreve muitos roteiros? Muitos roteiros. E poesias, poemas? Filha da p... Hoje a gente vai contar pra vocês como são feitos os roteiros de cinema. E a gente vai falar tanto da estrutura do texto, quanto de alguns processos criativos usados por roteiristas que ganharam Oscar, que fizeram sucesso, aí escreveram os filmes que vocês adoram. A maioria dos roteiros de cinema é criado em cima de uma estrutura padrão, cara, que define o estilo, a fonte e até a quantidade de páginas adequada pra um gênero específico de filme. Um dos maiores gurus lá de Hollywood, de roteiro, foi o Sidefield, que propagou essa estrutura em diversos livros, incluindo o Manual do Roteiro, os Fundamentos do Texto Cinematográfico. 79, um livrão aí recomendado pra todo mundo. O Sidefield é o cara que inventou aquele modelo de roteiro, é pra padronizar a escrita de roteiro e pra você conseguir ter uma noção também do tamanho do filme, de acordo com quantas páginas tem um roteiro. As páginas são mais ou menos um minuto. Se você obedece isso certo, fica mais fácil de trabalhar. Uma coisa legal também de vocês saberem, galera, é que o roteiro de cinema, ele não é uma escrita como uma outra escrita, como um roteiro de teatro ou como um livro, né? Às vezes você fala assim, pô, que nem agora a J.K. Rowling escreveu o roteiro do filme do Harry Potter. As pessoas pensam assim, ah, então o filme vai ficar muito bom, porque ela escreveu os livros, ela é uma baita escritora, agora o roteiro vai ficar sensacional. Lógico que são coisas parecidas, mas o roteirista de cinema tem outras preocupações, que é uma lógica diferente da literatura normal, entendeu? Além disso, o roteiro também é dividido nos famigerados três atos, que definem a apresentação da história, o desenvolvimento e a resolução. É aí que a preocupação do cara que vai escrever com o ritmo tem que acontecer, porque você tem que balancear os atos, e aí dependendo do gênero, esses atos funcionam diferente. O ato 1 são as três primeiras páginas... Trinta. O ato 1 são as trinta primeiras pá... O ato 1, eles são as trinta primeiras páginas do roteiro, que apresentam o cenário, os personagens centrais da história e o relacionamento que existe entre os personagens. É nessa hora que você vai conhecendo quem é quem. Sim. E as dez primeiras páginas são importantes, porque elas ditam o clima do filme e mostram a essência da história, além de ter a função de capturar a atenção do público. É aquela coisa, mano, começou o filme, você já sabe o que você vai querer assistir até o final. Muitas vezes, em muitos filmes, você consegue perceber que a primeira cena do filme... Já traduz o filme inteiro. Ela conceitualmente traduz o filme inteiro. Conceitualmente, assim, tipo, o primeiro plano do filme, no filme O Regresso, que você começa com o rio, entendeu? Correndo, na verdade, você vê a força da natureza agindo sobre as coisas, que no filme fala sobre o poder da natureza contra o homem, tipo, olha que... Então, isso é uma coisa que os... O que os roteiristas hoje fazem? Eita, Giovana. É que frita, né? Dá pra usar de exemplo o começo de Parque dos Dinossauros, que logo no primeiro minuto já mostra o cenário de floresta onde o filme vai se passar. E além disso, né, existe um monstro misterioso matando os funcionários dentro de uma jaula, o que cria uma atmosfera de suspense pra história. Já o ato 2, das estruturas de roteiro, tem mais ou menos 60 páginas e a parte que o protagonista enfrenta uma série de obstáculos antes de atingir os seus objetivos. Basicamente isso mesmo. Invadiram e deletraram todo o nosso conteúdo, né? São dois anos quase de conteúdo. Já tinha mais de um milhão de visualizações no canal. A maioria dos roteiros são assim e você pode perceber que aqueles que você vai no cinema e mais gosta, eles são nessa estrutura. Então é muito louco porque chama-se o roteiro clássico de Hollywood. Tem filme que não segue o roteiro clássico e aí o bonzinho morre no final, o cara não descobre nada, sei lá. A subversão desse modelo que você tá falando. Exatamente, outros modelos muito loucos de roteiro. Por exemplo, o quarto de Jack é um filme muito louco. Ele tem o primeiro ponto de virada, o segundo ponto de virada e aí um apêndice depois que conta sobre o filme. É quase um segundo filme. Mais ou menos como no filme do Netflix, Beasts of No Nation, que rola os dois pontos de virada. Ele podia terminar na hora que o Abu é pego, que o menino é salvo. E aí ele começa a ter a história com a psicóloga que parece que tem uma resolução daquilo que deixa o filme mais inteligente, sabe? Mais cabeça. Mas isso aqui é só uma viagem nossa, galera. Tô propondo. Bom, e no terceiro ato acontece a resolução da história. São as últimas 30 páginas lá do texto que mostram os personagens encontrando a solução para os problemas e caminhando pra cena final. Pra deixar essas mudanças de ato mais interessantes, o roteirista precisa criar os pontos de virada. Aqueles ganchos que puxam a história pra outra direção e causam as mudanças drásticas. Por exemplo, eu conto a história de um menino que vai na padaria. Menino vai na padaria. Menino! Você não tem uma história muito aí no menino vai na padaria, mas assim... Não, não. O que o menino queria indo na padaria? Oi? Ele queria comprar um pão, talvez? Então vamos dizer... Cigarro pra fumar escondido da mãe. Vamos dizer um cigarro pra fumar escondido da mãe. Então ele tava em casa, aí teve um primeiro ponto de virada. Ele descobre que ele tá sem cigarro e que ele precisa comprar um cigarro pra mãe, que ele precisa até a farmácia. Sei lá, tô chutando qualquer... até a padaria. Aí então ele passa o filme inteiro tentando dinheiro pra comprar o cigarro. E no segundo ponto de virada, ou então vamos dizer, onde ele tentando conseguir esse dinheiro, ele se depara com o outdoor de uma campanha do governo, um proerge, e ele de repente vê que cigarro não é nada e compra pão. Então assim, o primeiro ponto de virada, o menino ele queria a droga. No segundo, ele descobre que a droga não é nada. Temos uma jornada do herói, um menino se descobrindo, um menino descobrindo a si mesmo, uma coisa muito louca. Não é a jornada do herói, é a jornada do Noia. Sacaram? Então você vai dizer, pô, eu ia gravar o menino indo à padaria. Menino! Não! Quais são as motivações deste menino? O que significa padaria pra este menino? Menino! O que ele vai achar na padaria, o que ele vai buscar na padaria, o que ele encontra na padaria, o que depois a padaria tem, qual é o primeiro ponto de virada, o segundo ponto de virada. A estrutura de roteiro, Rolandinho. Eita, Jová. Alô! Alô, menino! E ainda usando o Jurassic Park de exemplo, o primeiro ponto de virada é quando os dinossauros são vistos pela primeira vez, porque é nesse momento que os personagens encaram uma nova realidade. É algo que modifica o cenário calmo do começo do filme. Um outro point. Point. Point, point. Split. Ô, Roland, eu só uma coisa que eu acho muito da hora. Agora, se você falava isso em inglês, é legal vocês falarem de plot points, porque a primeira vez vocês já falaram, e a gente consegue usar aquelas coisas, tipo, aquela música americana, você falando plot points, tá ligado? Com a bandeira. A gente vai ficar muito show. Legal. Fica bem legal. Que legal, hein. Bora. Tá bom. O filme precisa traduzir. É, tá legal. Tá bom. Um outro plot point é a sequência... Ah, plot point é seu c****. O outro ponto de virada é a sequência em que o T-Rex ataca o jipe, porque é nessa cena que todo perigo se intensifica e começa a tal da luta pela sobrevivência, entendeu? Ih, rapaz. Foi proposto o desafio. Porque às vezes o cara vai criar a história, ele quer fazer uma discussão temática a respeito de algo. Então, por exemplo, você cria uma história sobre um menino e tal, e a sua discussão temática é a relação das drogas entre o ser humano. Exatamente. Então, o que acontece é que muitos filmes hoje em dia saem e não tem a maldita da discussão temática, que traz uma profundidade para a história, uma relevância, que quando você sai do cinema, a história continua com você, entendeu? É aquela coisa que eu falei no livro do Pipocano, né? Você quer ser artista? Preencha-se primeiro, porque a arte é o que transborda. Que bonito, hein? Ah, garotada. Fala aí, me senti... Quote, inclusive livro do Pipocano. Muito legal. Por exemplo, o roteirista Dustin Dustin Black, que já levou o Oscar de melhor roteiro original pelo filme Milk, fica mais ou menos um ano só fazendo pesquisa, reunindo material para depois fazer o roteiro, velho. Exatamente. Ah, inclusive já falamos aqui no vídeo do Pipocano que roteirista em Hollywood é uma das funções mais escassas que existem. As pessoas ficam loucas atrás de roteiros e não encontram roteiros para fazer os filmes. E teve a greve dos roteiristas lá que saiu um monte de filme merda nessa época porque os roteiristas não queriam escrever. Então, assim, roteirista, mano... O Kubrick, cara, ele tinha um projeto, né? Depois foi a público isso, depois que ele morreu, né? De fazer uma história sobre o Napoleão. Sim. E aí você vê a quantidade de pesquisa que ele tinha feito sobre Napoleão. Contou material ridículo de absurdo, o museu do Napoleão. Napoleão Boa Parte. Boa Parte. Você escreveu já o roteiro do Napoleão? Boa Parte. E depois de escolher o tema para a história, os roteiristas criam os personagens, desenvolvendo a função de cada um, seus sentimentos, objetivos e até estilos de diálogo. É um exercício normal você... Ficar simplista, né? Ficarmos simplistas. Estamos dando, assim, uma receita para você fazer um roteiro, meu amigo. Mas é que, na verdade, escrever é uma experiência totalmente conturbada, muito louca, né? Você vai descobrir um monte de coisa no processo, é um negócio maluco, né? Os melhores roteiristas dão para um ator e o cara tem um put para trabalhar em cima. Quem que sou eu, né? Quem que sou eu? Eu sou o Sméagol? Eu sou o louquinho? Eu sou mais na minha, meio que sou mais com medo, entendeu? Esse medo é baseado no quê? Meu Deus. No trauma do passado? Ou eu levei um choque na cabeça, igual ele aqui, né? Tá, entendi. Para isso, alguns roteiristas se apoiam na tal da Jornada do Herói. Pela Joseph Campbell, estamos falando aqui. Uma estrutura muito usada para definir facilmente a motivação e os desafios do protagonista. E esse conceito foi introduzido em 49, num livro chamado O Herói de Mil Faces, que também aborda categorias diferentes de personagens, como os aliados, o antagonista, o mestre. Cada um faz uma distinção de um jeito. São escolas e o cinema é uma arte nova, inclusive, né? Então, cada cara deu uma abordagem diferente. Mas, enfim, você pode se apoiar nessa coisa, que é interessante. Você fala assim, vou escrever o vilão, vou escrever o antagonista. Essa leitura te ajuda a começar a escrever as suas histórias horríveis que ninguém vai querer ouvir. É verdade. Além de tudo isso, os roteiristas pensam em cada cena individualmente para ter certeza de que só os momentos essenciais vão entrar na história. É, e também cabe ao diretor, depois, sentar com o roteirista, e talvez cortar umas páginas, falar, ó, isso aqui esquece, já deu para entender. Depende, depende da relação. Depende da relação. Se fosse eu e o Bok, o Bok ia cortar. E cada roteirista tem um jeito diferente para criar essas cenas. Por exemplo, o Dustin, que a gente falou aqui, ele cria uma ficha para cada momento do filme e vai montando como se fosse um quebra-cabeça, entendeu? Então ele vai, tipo, ele vai colocando, vai ter tal coisa, vai ter... Se for de ficha rola pra caralho, da pessoa fazer uma escaleta, que chama que é escaleta, você faz a sequência das ações escritas uma em cima da outra, e você faz isso através de ficha. Aí você separa a ficha, porque a ficha você vai montando, não, deixa eu ver, eu acho que essa sequência pode vir antes, essa sequência pode vir depois, é o jeito de montar. Já o roteirista David Magui, responsável por as aventuras de Pi e em busca da Terra do Nunca, prefere criar cenas em post-its separados por cor. Para cada personagem, cada personagem, se ele tiver lá a motivação de certa na cena certa, vai usar a cor da porra da cena certa. Eu queria apresentar uma outra ferramenta muito legal para ele, que é a tecnologia. E a Brenda Champion, que roteirizou e dirige o Valente, também monta cenas em post-its e ainda desenha ideias que possam inspirar outros momentos do filme. Imagina, eles falam que post-its é legal e depois você tira uma coisa que não está muito legal, que é você já joga ali na outra cena, É, o conceito muito louco de Mindvap, de que se você guarda as informações na sua cabeça através de uma referência visual, o bagulho fica mais guardado, então você cria visualmente, isso é muito louco, entendeu? Vale lembrar que a Brenda foi a primeira mulher a dirigir uma animação com o Príncipe do Egito e a ganhar o Oscar de Melhor Animação com o Valente. Essa menina é foda. E só depois de todo esse processo criativo que o roteiro vai ser escrito naquelas estruturas e enviado para a produtora. Então quer dizer, rola todo um rolê de escrever, de trabalhar antes de passar aquilo para a versão final do roteiro. Mas aí é louco que agora começa um trabalho colaborativo onde os produtores e diretores passam suas impressões da história, influenciam toda a obra final, tem várias passadas de roteiro, a galera passa para todo mundo ler, para outros técnicos, muitas vezes para amigos roteiristas e a partir desse feedback eles remontam o roteiro e vão tendo não é versões. Como é que chama o roteiro? O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Tem o nome, tem o nome, não é versão, vou lembrar, vou lembrar. E apesar dessa estrutura de roteiro... Já tá bem, chupa filha da p***, lembreia. Não queria tanto ter lembrado, hein? E apesar dessa estrutura de roteiro ser a mais utilizada em Hollywood, não quer dizer que ela é a fórmula de sucesso garantida, já que muitos filmes acabam caindo nos clichês e outros filmes não usam estrutura ou o cara dirige da cabeça dele ou um filme experimental, sei lá, o cara não faz roteiro, é tudo improvisado ou o Linkletter, por exemplo, deve ter um p*** roteiro foda. Mas é tudo improvisado na hora. Mas é que isso é super baseado na experiência do ser humano, assim, de ficar duas horas em uma sala de cinema. Hoje você assistindo em celular, assistindo em outros dispositivos, muda a lógica de roteiro. E por isso que os roteiristas de cinema mais experimentais, eles preferem não seguir nenhuma estrutura, como foi o caso do Robert Iders no filme de terror se afastar dos três atos convencionais do roteiro, o Iders também ficou longe da jornada do herói e surpreendeu o público que avaliou o filme com 91% lá no rotei. Aliás, ó, ele não só escreveu como também dirigiu o filme, o que aconteceu com outros caras fodas de Hollywood, como o Paul Thomas Anderson, o Nolan, o Quentin Tarantino, todos os caras que utilizam o roteiro clássico como referência. Mas eles brincam. E, ó, eu vou te falar uma coisa. Muita gente discorda disso, mas eu acho fundamental uma pessoa que vai escrever, tanto uma pessoa que vai dirigir, passar por outras funções, porque o cara consegue ter um overview maior do que ele tá fazendo e aí o roteiro, né, quando o cara dirige e escreve o roteiro, é uma relação tão íntima com o resultado final. A não ser que tenha dinheiro limitado, porque eu já vi muitos roteiristas que não têm contato com produção e com a técnica. Vai colocando qualquer coisa. E aí fica ele criando coisas absurdas. Depois quando você vai ver a verba pra produzir o negócio, o cara viajou na manhã. Não, mas às vezes o cara sabe de montagem, por exemplo, um roteirista tem que saber de montagem pra caralho. Inclusive, os dois Oscars que o Tarantino ganhou foram na categoria de melhor roteiro. Um por Pulp Fiction em 95 e outro por Django em 2013. O cara não ganhou como diretor, ganhou como roteirista. E a gente não pode esquecer das quatro indicações ao Oscar que o PTA recebeu pelos seus roteiros. Pão Thomas Anderson. Tem um vídeo especial que a gente fez dele aqui. O cara é foda. E existem programas que podem ajudar na hora de escrever um roteiro como Celtics ou o site Whiter Do It. Que pelo menos eles já formatam as coisas pra você. Mas sinceramente, isso não é necessário. Quando você tiver uma boa história na mão, velho, f*** o Celtics. Escreve, não. Eu tenho o Celtics e o cara ali se formata. A galera gosta de escrever dia externa. Igual uma máquina de escrever pra ficar bonitinho e você achar o roteirista. A real, velho, é que quem tem uma boa ideia e uma boa ideia é um bom argumento conta em duas linhas. Se a sua ideia é que você conta em duas linhas e qualquer filme de Hollywood você pega e fala em duas linhas qual que é o argumento do filme. A ideia é central. Moleque é esquecido em casa porque não sei o que lá. E acompanha uma jornada. Pronto, é isso. A sua ideia tem que ser escrita em duas linhas, tá ligado? Mas ele ajuda. Você descreve personagem, então você vai clicando lá e vai ter descrição de ambiente, descrição de planos, o caramba. E ele é uma comunidade, ou seja, você pega o seu roteiro e você compartilha com todo mundo. Mas, ó, o sinistro mesmo, galera, é o texto do celular. Esse eu uso pra caralho também. Eu escrevo o dia inteiro nessa p***. Ó, escrevi um texto pro Dia das Crianças. Nunca postei, não vou postar. É só um texto. Dá uma olhada. Ó, close, close, close. Valeu, galera. Espero que você tenha gostado. Dá like! Tia, solta o conteúdo, ele vem pro YouTube. E se no Dia das Crianças não focássemos somente em quem está no corpo, com o corpo pequeno? Existe uma criança dentro de cada pessoa, o estado mais puro de nós, que trancafiamos longe dos perigos externos. Essa criança está ferida, magoada, zoada e se vinga do mundo a todo momento. Abrace-a. Feliz Dia das Crianças. Olha que bonitinho! Gostou? Gostei! Gostei! Sabe o que vai ficar isso? Nada, são notas. Olha que bonito.